E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje, a gente vai fazer um tour aqui na Twin Video de Porto Alegre. Eu vou mostrar todos os detalhes da loja. Então, caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com os amigos e siga Ontem nos Cinemas as redes sociais. E, claro, pega a pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Pessoal, convido vocês, a partir de agora, a me acompanharem em uma viagem no tempo. O lugar que eu vou levar vocês é simplesmente um paraíso para quem ama filmes, séries, música e cultura em geral. Filmes que marcaram a época se misturam com algumas novidades e, claro, com coisas que você nem sabia que existiam. Deixe de lado seus problemas e vem comigo relembrar as produções mais aguardadas, Os astros mais badalados e as situações mais inusitadas que só a magia do cinema pode trazer para sua casa. Vamos mergulhar em uma das maiores lojas especializadas em filmes, séries, músicas e jogos em Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos a Twin Video. E nesse vídeo vamos fazer um tour completo, onde vou mostrar para vocês os dois andares enormes, onde se respira cinema em todo canto. Já na entrada, na parte de cima da porta, tem vários DVDs e Blu-rays raros, que vai de boxes de séries de TV até filmes super conhecidos. Uma infinidade de boxes e coletâneas, tanto em DVD quanto em Blu-ray, como esses musicais diversos, séries de TV com temporadas completas. E o não tão popular LaserDisc, uma espécie de precursor do DVD, que nunca vingou aqui no Brasil, mas mesmo assim você encontra muitos títulos aqui. Tem essa coleção da Cinemateca Veja, com filme e livro ilustrado também. E para decorar o quarto, sala ou cineminha em casa, essas placas temáticas de filmes e séries. Logo abaixo, mais DVDs por R$10,00 cada. E levando o 3, você paga apenas R$2,00. CDs também estão na promoção, tem vários títulos, de vários estilos musicais e de vários cantores. Olha, tem muita coisa aqui para se ver. Eu volto a dizer, vem aqui com o tempo. Essa sessão toda tem filmes por R$10,00 e estão na promoção do Leve 3 e Pague 2, que no dia dessa gravação estava valendo. Sempre tem promoção lá, então nunca será uma viagem perdida. Mais latas, boxes e coletâneas completas de filmes e séries. Como você pode ver, tem de tudo um muito. Algumas ainda lacradas. E tem também todos os filmes de uma determinada saga, embalados num pacote. E as séries e boxes também entram na promoção. Quanto mais você levar, mais descontos vai ganhar. Olha, por exemplo, esse box da quarta temporada de Good Wife. Nessa embalagem diferenciada, sai só por R$25,00. No balcão, as últimas novidades e produtos diferenciados para o colecionador. E ainda, fitas VHS. Sim, tem algumas fitas aqui nacionais. E até algumas bem raras da Disney, importadas. Algumas HQs, jogos de Playstation 3, mais boxes de VHS, como esse aqui de O Vento Levou, que é duplo. E esse lindo livro importado, com o conceito de arte da animação Rango. Todo ilustrado, com uma impressão em papel brilhoso, muito interessante para quem curte o filme, ou queira guardar como um item colecionável. Além dos boxes, mais pacotes, como os das franquias Star Wars, A Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13. Além de outros boxes de Blu-ray, DVD e edições limitadas de colecionador diversas. Nessa parte, ficam os filmes mais raros. Cinema cult, filmes de arte, tem novos e usados também. Aqui em cima, mais raridades ainda. O box da série Batman, lançada pela Warner. As primeiras edições de vários clássicos. Filmes premiados e bem conceituados. Muita coisa boa, pessoal. Box do James Dean, filmes nacionais, primeiras tiragens de filmes super famosos. DVDs importados, bem raros mesmo. O Rápido do Menino Dourado, da Paramount. Um sonho americano. O romance de Murphy. A coleção do Alfred Hitchcock em Blu-ray, lançada pela Universal. Esse box importado da primeira temporada do The Game of Thrones, muito legal, pessoal. Um pacote com os filmes da Marvel em Blu-ray. E olha só que máximo isso. Uma edição alemã de Meeb, Homens de Preto. E um GIF-7 com os três primeiros filmes em Blu-ray. E uma figura exclusiva. Uma miniatura de um dos personagens do filme. Eu já tinha visto antes e dessa vez, com certeza, eu vou levar pra casa. E olha só que máxima é essa edição. Essa edição merece um vídeo só pra ela. Em breve eu coloco aqui no canal. Então faça sua inscrição e ativa o sininho pra saber quando irá ao ar. E falando em edições diferenciadas, olha essa lata de casa blanca, que inclui o DVD duplo, um livreto, seis fotos exclusivas do filme, além do pôster em tecido. Essa edição ilimitada foi lançada pela Warner e tinha vários títulos clássicos e sucessos de bilheteria do estúdio. Essas edições com as cabeças dos personagens do Simpsons, pessoal, são bem legais. Tem vários aqui. Nessa parte estão musicais, shows em CD e DVD. Também tem algumas séries clássicas, programas de TV e coletâneas. E mais plaquinhas decorativas pra sua coleção. Tem várias. Sagas, personagens de filmes, séries, bandas. Ou seja, cultura nerd em geral. Uma mais legal que a outra. E aqui os raros Laser Discs. Formato que não pegou aqui no Brasil, mas teve uma legião de fãs e usuários no exterior. São discos ópticos, como o DVD, mas são exatamente do tamanho de um vinil, um LP tradicional. Antes do DVD, era um formato que apresentava melhor qualidade de som e imagem, se comparado ao VHS. Porém, um filme de longa metragem deveria vir dividido em dois discos. Muitas vezes com dois lados cada. Então você começava a assistir o filme, em seguida teria que parar pra virar o disco, depois seguia o filme, trocava de disco pra continuar o filme e assim por diante. Não era muito prático, mas na época era a melhor qualidade de imagem que tinha disponível. Muito melhor que as imagens das fitas. Porém, não melhor que o DVD. Eles lembram muito o CD gigante, só que a espessura é maior que um disco de vinil. Um formato interessante pra época, pois como o DVD permitia áudio multicanal, várias opções de legendas, extras, era quase um DVD. A sessão de filmes em Blu-ray 3D é gigante também. Tem de tudo a partir de 5 reais. Ao passear pelas prateleiras, sempre nas partes de cima, você encontrará boxes e edições especiais, além dos pacotes de filme de determinada saga. Muitas temporadas completas e várias edições especiais, como esse outro box do mestre Hitchcock, em DVD. Vou passando aqui pra vocês olharem rapidamente. Dê um pause no vídeo pra os melhores detalhes. Dê um pause no vídeo pra vocês olharem rapidamente. Música 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 Atrás desse plástico, edições raras em Blu-ray, alguns boxes, Steelbook do Sonic, entre outros títulos novos ou fora de catálogo. Música Também tem boxes de CDs musicales. E uma infinidade de títulos, por R$10 cada. Música Aí vocês podem pausar o vídeo para ouvir os filmes. Música 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 Tudo por R$10 cada. Música Nos filmes infantis estão os live actions e também as animações. A criançada fica louca quando vê as capas aqui. Música E aqui os de comédia. Música 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 Os filmes de faroeste ficam aqui, junto com algumas produções nacionais, como os clássicos filmes do Mazarop. E todo o restante de filme nacional por R$10. E olha, tem muita raridade aqui. Música No segundo andar, filmes de 5 e 1 real. Sim, 1 real. Sem esquecer da promoção exclusiva para o andar. Música Aqui também tem filme em Blu-ray na promoção e um espaço para venda de cartazes e os filmes de 1 real. Isso mesmo, toda essa parte aqui tem filmes de 1 real cada. Música Nesse outro setor, ficam os infantis, por 5 reais cada um. E olha só quanta coisa a mais. Todos os outros gêneros também são 5 reais cada. Música 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 Além de vários filmes da Disney, tem Pixar, Fox, Sony, Warner, Play Art Universal e alguns achados como esse aqui, que nem sabia que existia. Mas eu acho que eu vou levar por 5 reais. Blu-ray tem a partir de 2 reais, pessoal. Isso mesmo. Blu-ray por 2 reais. E tem que vir aqui com o tempo para olhar tudo, como eu sempre digo. Música Tem de tudo aqui, faroeste, ação, aventura, ficção, drama, aquele suspense e até séries por 5 reais a temporada completa. Tem as versões em box ou individuais. Para os loucos por série de plantão, é um prato cheio. Música 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 Aí você pode trazer seus DVDs, Blu-rays, CDs para avaliação e troca por créditos para compras na loja. Tudo original, lógico. Música E olha só esse setor para quem está começando a coleção, pessoal. Um real cada filme. Tem de todos os gêneros também. E tem bons títulos, é só garimpar. No sexto tem mais coisas, tudo por um real. Música 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 E para a criançada também. Música Tem DVD baratinho para colecionar e ver e rever muitas vezes. Música 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 E falando em Snap Cases, olha só elas aí. Música 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 Outro setor que curto muito é o setor de cartazes. Tem pôsteres de lançamentos e filmes mais antigos, tudo novo, sem nenhuma marquinha, dobra ou cola. E são vários de cada, pessoal. Por 10 reais cada um. Música 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 Mais uma tarde de garimpo. Consegui vários itens para a coleção. Música Eu não separei os filmes nem por gênero, nem por preço. Eu só fiz aqui uma arrumação de todo o lote que eu consegui. Não foi só o lote que eu busquei hoje. Eu tinha ido duas semanas atrás fazer uma troca. Mas eu vou mostrar para vocês essas duas visitas na Twin, tudo que eu consegui. Pessoal, tem bastante coisa. Eu vou começar aqui com as trilhas sonoras, olha só. Trilha sonora do primeiro filme do American Pie, muito legal. Me saiu apenas 10 reais. Inclusive, esse CD aqui da Cyndi Lauper, que tem a Girls Just Wanna Have Fun, tem Time After Time, enfim. Também saiu 10 reais lá na Twin. E a trilha sonora da série Smallville também saiu por 10 reais lá na Twin. Esses são os CDs. Aqui depois eu vou passar mais perto para vocês verem os DVDs que eu comprei. Eu coloquei em destaque esse aqui, pessoal. A Hora do Rush 3. Saiu, todos esses que tem essa etiqueta, me saiu 5 reais a unidade. É muito legal esse filme. Outra curiosidade, pessoal. Às vezes eu compro filmes pelas capas. Vocês sabem disso. Dependendo se for em 3D, eu compro, enfim. Não é o caso. Mas essa aqui, pessoal. Olha só que legal essa capa que eles fizeram. Que a Play Art lançou os docinhos carinhosos. Enfim, saiu 10 reais. Mas é uma capa diferenciada. Eu vou tirar aqui do estojinho, que é amarelo, inclusive. Nunca tinha visto o lançamento nessa cor aqui. Pelo menos não da Play Art. E agora eu vou colocar mais perto para vocês verem, pessoal. Que a capa, ela tem... Não sei se esse enrugado aqui é um alto e baixo relevo. Mas aqui, ó. Tem purpurina nessa aplicação aqui. Deixa eu ver se tá pegando aqui. O foco... Cadê? Aqui, ó. Vocês podem ver que tem purpurina nessa capinha aqui. Muito legal. Enfim, é um produto infantil. Muito bem bolado essa capa aqui. Eu achei muito legal. E foi esse chamariz que fez. Um que eu trouxe essa aqui para a coleção. Esse dos docinhos carinhosos. Que não tem nada a ver com desenho clássico. Essa aqui é uma versão 3D, enfim. Eu sou saudosista. Eu preferi o desenho. Mas eu fui mais é por causa da capa. Quando eu vi essa capa, eu não aguentei e trouxe. E falando em capa infantil, pessoal. Quem é da época do X-Tudo lá da TV Cultura? Olha só, pessoal. Foi lançado uma série de DVDs com experiências, algumas curiosidades. E esse aqui são aquelas receitas que faziam no programa. Aquelas receitas fáceis. Fáceis com liquidificador. Qualquer criança faz. São 26 receitas aqui da série. Bebidas, lanchinhos, sobremesas, enfim. E vem nessa embalagem plástica aqui. E além do DVD, vem o kit com o avental e o chapeuzinho de chefe. Muito legal. Com certeza. É um achado. Eu nunca tinha visto isso na época que foi lançado. Eu achei muito legal, pessoal. Então eu trouxe para a coleção, botando aqui de lado para vocês verem, ó. O avental e o... O dome, né? Não. É um avental mesmo e a roupa de chefe para o X-Tudo. Outra curiosidade, pessoal. Lá na Twin tem VHS também. Inclusive esses VHS aqui importados. Esse aqui teria que vir com uma chavezinha, uma miniatura. Não tinha. Mas, enfim. Eu trouxe mesmo assim porque... Olha só, pessoal. Que legal essa embalagem aqui. É muito diferente da edição nacional, da Columbia. Eles vieram aqui com um tipo de um cadeadinho. E aqui as informações do filme. Olha só. E aqui os detalhes dessa edição. Que viria a chave e viria a miniaturazinha do índio. E aqui a fita padrão. Aqui... The Indian in the Cubboard. É... A chave mágica. Custou, mas veio a chave mágica na edição importada. Outras coisas que eu trouxe, que eu trouxe também para a coleção, é Pânico a Bordo. Um outro filme que eu não tinha visto. Agora eu vi. Custou R$ 5,00 apenas. A série Two Broke Girls. A primeira temporada, pessoal. Completa. Saiu por R$ 10,00 apenas. R$ 10,00. E ela veio aqui já nesse boxinho em perfeito estado. Seguindo por Anaconda 3. Que eu já tinha o 1 e o 2 na coleção. E eu falei para vocês aos pouquinhos. Eu vou conseguir no Anaconda, né? Vamos combinar. R$ 1,00 está ótimo. Acho que esse aqui saiu R$ 5,00. E depois vou trocar a capa logo. Tirar as etiquetas. E que está aqui o Anaconda parte 3. Esse aqui também é um suspense despertar. Lançado pela Play Art. A edição especial, pessoal, dos outros. Esse aqui tem vários extras. E essa edição aqui é disco duplo. Vem direitinho os dois discos aqui. Sim, na parte dos mais interessantes aqui. Iris, né? É filme brasileiro. Estou colecionando todos os filmes da Paramount. Porque a Paramount tem uma série de filmes nacionais. Lançaram o Quatrilho, o romance da empregada. Enfim, vários filmes do Primo. O Primo Basílio também. Fizeram vários filmes e eu estou comprando todos. Com preço legal. Esse aqui, não sei se eu vou conseguir assistir. Que vai na linha de Faces da Morte. É um chocumentário. Aqueles documentários chocantes aqui. Com cenas meio... Enfim... Tire as crianças da sala. Mas aqui, como registro, tem Faces da Morte. Eu tenho outros similares. E agora eu comprei esse daqui também. Outra raridade, pessoal. Se vocês querem raridade, lá na Twin tem muita coisa. E uma delas que eu consegui foi essa. Primeira versão do Terror Amity Video. O primeiro filme nessa edição da MGM Fox. Esse aqui é muito raro. E está em ótimo estado. Vou mostrar aqui para vocês. Ótimo estado esse DVD. Para a minha coleção da Midi Video. Falando em terror, também tem o Creep Show. Pessoal, esse aqui saiu R$ 5,00. Cada um desses aqui saiu R$ 5,00 com os descontos. E claro, valeu muito a pena. Estão em um ótimo estado de conservação. Aqui o DVD da nossa querida Continental. Nada contra de ser um bom acervo. Aqui turistas também. Eu encontrei lá na Twin esse pessoal. Tem o X marcado R$ 1,00. Esse DVD custou apenas R$ 1,00. Está em um ótimo estado. Veio a capinha direitinho. Frente e versa. As duas versões. Por R$ 1,00 apenas. E seguindo aqui. Esqueleto Man também. A Califórnia lançou uma série de Homem Esqueleto, Homem Largo, Homem não sei das quantas. E eu consegui esse primeiro pessoal. R$ 1,00 pessoal. Está ótimo. Vale muito a pena ter esse DVD. É um pouquinho chatinho de encontrar. Eu acredito. E está aqui. Consegui lá na Twin por R$ 1,00. E falando em embalagens. Achei muito legal. Essa aqui do Hercules também. Olha só. Ela é toda... Ela veio toda brilhosa. Toda laminada. É um... Veio também um velcro para fechar. É um Digipec. Digistec. E ele veio aqui com um CD. Vou tirar aqui para vocês verem. E está aqui. Muito legal. Essa embalagem é muito legal. Eu comprei mais. É para a embalagem. Muito legal. Depois vou tirar esses selinhos. Enfim. Muito legal. E outras pessoas. Outra curiosidade. Que eu vou fazer um vídeo. Só sobre isso. É esse box aqui. Do Momens de Preto. Do MIB. Essa versão é alemã. E vem dentro uma figura. Vem o velho vizinho. Aquele lá. Do Homens de Preto. Só que eu vou fazer um vídeo. Mostrando todos os detalhes. Que essa edição pessoal. É muito. 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 Craprichada. Veio um monte de extras. E é em Blu-ray. E como o Blu-ray funciona ABC. Ele funciona também nos DVDs brasileiros. Mas eu vou fazer um vídeo. Só com essa edição. Em detalhes para vocês. Mas eu encontrei lá também. Na Twin. Vídeo aqui de Porto Alegre. E claro. Lá também vende cartazes. E agora. Vamos. Vamos ver os cartazes. Que eu consegui lá. Nessas duas visitas. Que eu fui. Os pôsteres. Eu não fiz ordem nenhuma. Então eu vou puxar aleatoriamente. Conforme eu coloquei aqui. Para vocês verem. O primeiro deles pessoal. É o da Turma da Mônica. Olha só que máximo esse pôster. Muito colorido. Disponível né. Já em DVD. Mas esse filme lançado também. Em Blu-ray. Inclusive. Eu tenho a versão. Em Blu-ray. Eu vou colocando aqui embaixo. Porque eles estão. Bem novinhos. O próximo pôster. Cartazes. Eu consegui. Foi esse daqui. Da família Adams. Pessoal. Do desenho. Aqui da família Adams. Do ano passado né. Bem legal também. Já tem esse filme em DVD. Eu comprei nas americanas. E agora eu tenho o cartaz. Aqui também. Seguindo os filmes infantis. O Trolls. Olha só que legal. Bem simples. É uma versão bem simples mesmo. Só tem o logo do filme né. E uma indicação que ele está disponível em Blu-ray e DVD. Muito legal. Colorido. Esses posters. Esses cartazes infantis. Eles fazem bem coloridos. Filmes brasileiros pessoal. Vou tentar pegar o máximo material de coisa brasileira. Independente da qualidade. Carcereiros. O filme. Não vi o filme. Mas por enquanto eu tenho o cartaz. Eu já tenho esse filme inclusive em DVD. Mas eu não assisti ainda. Mas agora eu tenho o cartaz. Do filme Carcereiro. Com o ex-BBB Caizar. Outro cartaz. É esse daqui. Do Rocketman. A versão em vídeo. A versão em DVD. No caso. Do Ray. Enfim. A arte diferente do cartaz de cinema. Mas ficou também. Muito legal esse aqui. Deixa eu tentar botar aqui. Para vocês verem. Rocketman. Eles são bem coloridos. E os postos. Os cartazes. Estão em perfeito estado de conservação. 10 reais cada um. E são todos novos. Pessoal. É o seguinte. Como eu sempre falo. Se o filme é ruim. Mas o cartaz é bom. Eu trago o cartaz. E não trago o filme. Quietes pessoal. Só que esse não é lá dos anos 80. Não é dos anos 90. Esse último. Foi um fracasso de bilheteria. Mas eu achei legal. O artezinho. Do cartaz. O logo. Cats. Achei curioso. E por que não levaram. Aí eu trouxe. Aqui para minha coleção. O Cats. Esse aqui é lançamento. Chegou a ficar pouco tempo em cartaz no cinema. Sonic. O filme. Do polêmico. Personagem. Que foi todo redesenhado. Porque os fãs não gostaram do visual. No final. E agora. Está esse visual final. Que agradou muito. Que ficou bem próximo ao jogo. Né. Então esse cartaz. Achei muito legal. Eu trouxe também. Para a minha coleção. Outro cartaz aqui. Sete homens e um destino. Muito legal essa arte. Um sangue aqui. Com o número 7. E o restante mais clean. Assim. Muito legal esse cartaz. Também estava. Está na minha coleção. Eu tenho acho que o filme em DVD. Outro que eu indico também pessoal. Se vocês puderem ver a versão em 3D. É esse aqui ó. A travessia. Sobre aquele maluco. Que resolveu. Clandestinamente invadir as torres gêmeas. Né. Na época que elas existiam. E fazer essa loucura. De atravessar elas. Com um cabo. E sem nada. Embaixo. Sem ninguém saber. O cara fez. Não sei quantas vezes. Ele foi e voltou. De uma torre para outra. Eu tenho esse filme aqui. Na versão em blu-ray 3D. E é muito legal. Dá aquela. Eu tenho medo de altura. Dá aquele sufoco. Aquela coisa. Esse daqui. Olha só que legal. Essa arte pessoal. Olha só que bonito. Esse cartaz aqui. Do sicário pessoal. Olha só. Os detalhes. Parece um papel envelhecido. Tem o que? De tinta. De nanquim. Muito legal. Essa composição aqui. Aí eu digo. Não. Vou levar esse cartaz também. Ele é muito bonito. E vocês estão vendo. Não tem nada. Nada. Nenhuma marquinha. Nem durex. Nem nada. Estão novos mesmo. E também ele tinha essa outra versão aqui pessoal. Eu trouxe as duas. Porque essa composição aqui. Está muito legal também. Inclusive eles tem vários de cada. E eles estavam juntos. Não sei se por coincidência. Enfim. Essa daqui com a caveira. E uma composição de fotos. E está agora na minha coleção. Eu não tenho filme ainda. Mas já estou com os cartazes. Agora foi dessa visita. A última que eu fiz. Eu trouxe esse daqui. Do Homem-Aranha. Que eu tenho filme em Blu-ray. E agora também eu tenho o cartaz. Muito legal também. Lançamento na época né. Enfim. E esse desenho aqui da Disney pessoal. Olha só que bonito esse cartaz do Viva. A vida é uma festa muito colorido. Ver daqui ao vivo assim. As cores são muito legais. A espessura dele também é boa. E é Disney né pessoal. Acho que as últimas coisas físicas da Disney. Que a gente puder pegar. Nós que colecionamos por um preço bom. Vale a pena pegar pessoal. Porque depois isso aqui ó. Não vai ter lugar nenhum. E fechando por último. Não menos importante. A versão nacional. Ou a versão mais moderna né. De Dona Flor e seus dois maridos. Da obra de Jorge Amado. Olha só. Esse aqui foi lançado em DVD. E eu tenho a versão antiga em DVD. Eu não tenho essa ainda. E com isso. Encerra a nossa visita. A Twin Vídeo. E as compras que eu fiz lá. Então caso você não seja inscrito aqui no canal. Clica no botãozinho a sua direita. E faça a sua inscrição. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo. Compartilha com os amigos. E siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der o tempinho. Dá uma olhada aqui a sua direita. Que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo pessoal. Até lá. Tchau. Tchau.